Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Brasil e Paraguai assinam um acordo sobre segurança na fronteira e tráfico de drogas. Estão previstas ações coordenadas contra organizações criminosas voltadas ao narcotráfico, monitoramento e cultivos de drogas. O tratado prevê também intensificação de esforços para a captura de foragidos envolvidos com tráfico internacional. E também sobre esse assunto, o município de Tabatinga, no Amazonas, que faz fronteira com o Peru e com a Colômbia, acaba muitas vezes sendo usado pelas quadrilhas como porta de entrada de armas e drogas no Brasil. E para combater esses crimes, representantes do governo brasileiro se reuniram com autoridades peruanas nesta sexta-feira. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que não é possível resolver os crimes nas fronteiras sem a colaboração entre os países. Na reunião, ficou decidido um reforço para controlar a segurança do tráfego nos rios da região. Atualmente, existem 10 navios das Forças Armadas Brasileiras nos principais rios do estado do Amazonas. E na próxima semana, um novo encontro vai ser realizado em La Paz, na Bolívia, com membros do governo local. E a tecnologia é também uma das aliadas no combate ao tráfico de drogas. Por isso, o Ministério da Justiça e o Inmetro desenvolveram os chamados materiais de referência certificados, que servem para que a polícia identifique com rapidez e precisão a existência de drogas em locais onde foram cometidos crimes. O material agiliza a validação de provas e evita que as investigações venham a ser questionadas na Justiça. A produção do Inmetro foi entregue hoje para a Polícia Federal. As mil unidades repassadas identificam a presença de três substâncias, cocaína, diazepam e flunitrazepam, conhecido como Boa Noite Cinderela. A produção dos materiais pelo Inmetro traz economia para os cofres públicos. Quando esses materiais são comprados no mercado nacional ou importados, custam cerca de 12 vezes mais. A parceria com o Inmetro deve representar uma economia de R$ 5,5 milhões por ano para a Polícia Federal. O país ganhou hoje a primeira usina para produzir etanol exclusivamente a partir do milho. Além de gerar empregos, o empreendimento colabora para a redução da emissão de gases poluentes. O presidente Michel Temer acompanhou a inauguração na usina e também participou da abertura da colheita de algodão. A repórter Luana Karen estava lá. A fábrica localizada em Lucas do Rio Verde, a 340 quilômetros da capital Mato Grossense, é a primeira do Brasil criada especificamente para produzir etanol a partir do milho. Aqui os investimentos chegaram a 115 milhões de dólares. A fábrica vai empregar diretamente 150 pessoas. E quando estiver em pleno funcionamento, vai produzir 210 milhões de litros de etanol por ano. Mais de 180 mil toneladas de produtos para alimentação animal e 6 mil toneladas de óleo de milho. Além de gerar 60 mil megawatts de eletricidade. São 30 milhões de toneladas, das quais 25 milhões tem que sair do estado. Então ainda tem uma grande oportunidade de industrializar esse milho, que acaba tendo baixo valor agregado em função da dificuldade logística de transporte para os portos. Aí você pega esse produto de baixo valor agregado e transforma em uma variedade de produtos. Para tornar a produção de milho economicamente mais viável, a Embrapa pesquisa meios de produzir no país os insumos e as tecnologias necessárias para a produção do biocombustível. A empresa também estuda alternativas para que as usinas de etanol possam diversificar a produção. A gente tem que trabalhar o máximo possível para que a gente traga novas soluções para o uso do etanol. Para que a cadeia se sustente e abra o leque de oportunidades, de opções, de novas moléculas. O presidente Michel Temer destacou a funcionalidade da nova indústria. É um orgulho visitar, veja bem, a primeira usina de etanol de milho construída em nosso país. Merece aplauso ou não merece a primeira usina? Por várias razões. Primeiro porque é a primeira a significar que muitas outras virão. E se vierem, estão compatíveis com o chamado Acordo de Paris que nós fizemos, porque o etanol, esses combustíveis não poluentes, eles estão de acordo com a preservação do meio ambiente. Mais cedo, também em Lucas do Rio Verde, o presidente Michel Temer acompanhou a abertura da colheita de algodão. Terra de clima seco e temperatura favorável para o cultivo da fibra, o Mato Grosso responde por 67% da produção nacional de algodão. É um grande gerador de emprego, um grande gerador de riquezas. Lógico que nós temos alguns gargalos, que o principal é a nossa logística, que é muito ruim. Há 16 anos, Gustavo produz algodão em Lucas do Rio Verde. Este ano, ele deve produzir 400 mil arrobas de algodão em pluma, gerando emprego para mais de 100 pessoas. O algodão exige muita mão de obra e a geração de emprego é importante nessa cultura. O Brasil é um dos cinco maiores produtores de algodão em pluma do mundo. Em Mato Grosso, são 400 produtores e mais de 20 mil trabalhadores diretos e indiretos, que na safra 2016, 2017, vão produzir quase um milhão de toneladas de pluma. Quase metade da produção é exportada. Os principais países compradores do algodão brasileiro são China, Indonésia e Coreia do Sul. Estamos conseguindo produtividades excepcionais. Pelo meu conhecimento de agricultor, nós estamos falando de alguma coisa como 350, 360 arrobas por hectare. O que é uma coisa muito diferente de quando nós começamos, que colhia 150, 160 arrobas por hectare. O agronegócio e a agricultura é que garantiram o PIB. Quando nós falamos de 1%, nós estamos falando praticamente de 4%. Se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado. Militares brasileiros vão participar da Força Interina das Nações Unidas no Líbano e ajudar na garantia da paz e da segurança na região. Um navio da Marinha Brasileira já está a caminho do Líbano. O navio Corveta Barroso saiu de Niterói, no Rio de Janeiro, e tem previsão de chegar a Beirute, no Líbano, em 8 de setembro. A embarcação leva 195 militares, para essa que é uma das missões de paz da ONU que o Brasil participa. Os familiares dos militares acompanharam a saída do navio e aproveitaram o momento para a despedida. Muito apertado, preocupado, ansiosa, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Ele vai nessa missão e vai dar tudo certo. A gente tem certeza muito do que a gente espera, do que a gente quer, qual o propósito de tudo isso. Ele também está seguindo um propósito profissional, um propósito pessoal, então é nisso que a gente tem que focar e segurar a saudade um pouquinho, ainda que seja difícil. Com mais de 2 mil toneladas, o navio da Marinha Brasileira contribui para a garantia da paz e da segurança no Líbano. Viver longe dos familiares é a parte mais difícil da missão. Para qualquer um de nós, você estar distante daqueles que você ama e saber que se acontecer algo, que a vida é assim mesmo, pode acontecer algo trágico talvez, você não tem como agir. Então esse é o maior ponto de ansiedade da gente, é saber lidar com isso aí. Os familiares vivem uma ansiedade, mas se eles têm um momento de tristeza pela separação, eles estão alegres, porque eles sabem que vão exercer aquilo para o qual eles foram preparados. E foi a escolha da vida deles que exatamente serviu o Brasil, no caso, através da Marinha. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti